A Paz, o Pão, Habitação, Saúde, Educação A Paz, o Pão, Habitação, Saúde, Educação Víamos com o peso do passado e docemente Esperar tantos anos torna tudo mais urgente É sede de uma espera, só se estanga na torrente É sede de uma espera, só se estanga na torrente Vivemos tantos anos a falar pela calada Só se pode querer tudo quando não se teve nada Só quer a vida cheia, quem teve a vida parada Só quer a vida cheia, quem teve a vida parada Ai, só há liberdade, sério, quando houver A Paz, o Pão, Habitação, Saúde, Educação Só há liberdade, sério, quando houver Liberdade de mudar e decidir Quando pertencer ao povo, com o povo produzir E quando pertencer ao povo, com o povo produzir Viemos com o peso do passado e docemente Esperar tantos anos torna tudo mais urgente É sede de uma espera, só se estanga na torrente É sede de uma espera, só se estanga na torrente Vivemos tantos anos a falar pela calada Só se pode querer tudo quando não se teve nada Só quer a vida cheia, quem teve a vida parada Só quer a vida cheia, quem teve a vida parada Ai, só há liberdade, sério, quando houver A Paz, o Pão, Habitação, Saúde, Educação Só há liberdade, sério, quando houver Liberdade de mudar e decidir Quando pertencer ao povo, com o povo produzir E quando pertencer ao povo, com o povo produzir Viemos com o peso do passado e docemente Esperar tantos anos torna tudo mais urgente É sede de uma espera, só se estanga na torrente É sede de uma espera, só se estanga na torrente Vivemos tantos anos a falar pela calada Só se pode querer tudo quando não se teve nada Só quer a vida cheia, quem teve a vida parada Só quer a vida cheia, quem teve a vida parada Ai, só há liberdade, sério, quando houver A Paz, o Pão, Habitação, Saúde, Educação Só há liberdade, sério, quando houver Liberdade de mudar e decidir Quando pertencer ao povo, com o povo produzir E quando pertencer ao povo, com o povo produzir A Paz, o Pão, Habitação, Saúde, Educação Obrigado por assistir.